No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida logo se modificou Minha vida logo se modificou Encontrei a paz Encontrei a paz Encontrei o amor Encontrei o amor E hoje já não tenho E hoje já não tenho mais rancor Aprendi Aprendi a amar o próximo também Perdoar Perdoar aqueles que me ofendeu Deus ama você Deus ama você E eu amo também Eu amo também Por isso Por isso é que eu estou sempre a cantar Estarás Estarás Com Cristo Com Cristo Eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre Com Cristo para sempre Viverei E você Que anda neste mundo Que anda neste mundo Sem razão Aprenda a perdoar Aprenda a perdoar O seu irmão Viverei 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 Vivere Viverá 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 Amém.